Bom, vamos mostrar um pouquinho do nosso sertão Tá tudo seco, já fiz vários vídeos Vamos continuar mostrando até a chuva chegar Aí muda tudo, olha que cena espetacular aqui, ó Juazeiro Mandacaru Aroeira A cena é bonita, hein? A cena é muito bonita Tá assim, pessoal Secou tudo, não tem comida mais pagada, não Acabou Só narração agora A porta abriu aqui Deixa eu ver se dá pra ir Bora ver se dá pra ir Ah, não Fechou A brilã E fecharam novamente Olha lá, ó Vamos brincar aqui de mostrar o nosso sertão Parando, andando Vamos tentar vim cá mesmo Aê, sertãozão, véi Manda chuva aí, senhor Mande chuva Chova sem parar Sobe chuva Olha aí tem Um curral Estou aqui no meu carro Meu uno velho de guerra E vamos tocar na vida Do jeito que Deus dá Lá no fundo dá um juazeiro, ó Aqui uma curvinha agora, ó Curvinha Curva Um buraco Sai do buraco Plantação de palmas Morreu toda Outro buraco Mandacaru aí, ó Uma pedra no caminho Tem uma pedra no caminho No caminho tem uma pedra Olha aí lá Os pés de arueira E a cena aqui é bonita, ó Olha Levei uma moto lá Vou encosa Tá esperando passar Porque Eu tô filmando Papito Tô filmando Deixa passar Que nós vamos pra frente Meu dedo tá atrapalhando, pessoal Bora Opa Passou Olha aí, olha aí Chama na segunda Chama na segunda E vamos subir a ladeira, ó Vamos subir a ladeirinha Vai curtindo aí As belas paisagens Do meu sertão Do seu sertão Do nosso sertão Do sertão da Bahia De um lado tem mato De outro Nada 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 Vamos mandar Caru Mandacaru Quando for Hora na seca É o sinal Que a chuva Chega No sertão Iha Luiz Gonzaga O rei do baião, hein O rei do forró Vai aí, pessoal Comenta aí Comenta qualquer coisa Deixa um oi Olá Vamos rezar Peça a Deus aí Porque manda chuva para nós Para melhorar tudo isso aqui E a gente fazer vídeos Todo verdinho O sertão todo verdinho Vai Reza aí Mande um amém Glória a Deus Vamos ver Vamos ver Se a nossa oração é forte O bastante Para mudar Todo esse panorama Vai Manda aí Fala aí Vamos comentar Você que já veio no sertão Você que nunca veio Que quer vir Venha tirar fotos Cada foto bonita Menino Eu acho que o sertão Quando está seca As fotos são mais bonitas São mais autênticas Vá a curvinha, ó Curvinha acentuada Tem que ir devagar Porque eu não estou vendo nada Eu só estou com a mão Aqui no volante E aqui na direção hidráulica Não, pessoal Aqui na direção hidráulica Não, pessoal Aqui é no No braço mesmo Sei que está acostumadinho aí Um carro novo Está gostando? Vai curtindo nossos conteúdos O caboclo do sertão Está na área, hein Caboclo do sertão Está na área Chegou 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 Chegando Para mostrar Tudo Em primeira mão Nosso vídeo Está acabando Está acabando Esse aqui Mas Vamos ter mais Ó o velho umbuzeiro Ó o velho Velho umbuzeiro É o velho umbuzeiro Chegou até na ladeirinha ali Só para vocês verem Vai ver um carro ali Vou parar agora Parei É o velho umbuzeiro